Vou começar essa maquiagem no melhor estilo Mari Maria, que é o quê? Então eu quero fazer essa make, eu quero ver como é que vai ficar, se eu vou gostar ou não Baixa a bola E é isso amiga, vamos embora, arrasar e ficar linda 1, 2, 3 e... Ué, eu amo um primer, eu não tenho farsalho, gente, porque eu não uso farsalho, eu só uso o quê? Guerlain, meu amor, então eu vou usar esse primer aqui da Guerlain, que também é aguinha Também tem esse negócio aí com a gota, que é super tendência a Mari Maria E ela faz uma parada, gente, peraí que esse aqui tem que mexer aqui em partícula de ouro, que é Chanel, viu? Ela faz um negócio, que ela sempre faz tipo assim, ó Ó, a blogueira chorando lágrimas de ouro aqui, ó Amei, pronto, já passei a minha aguinha de beleza E agora sim, eu acho que não tem melhor jeito de ser Mari Maria do que fazer no primeiro os olhos Então vamos lá, fazer primeiro esses olhos aí Eu vou usar a base da própria Mari Maria E vou fazer tipo como um primer aqui nos olhos E eu vou usar aqui embaixo também, porque ela faz embaixo do olho primeiro também Vou usar o pincel da Mari Maria, aquele quadradinho também Ok, então coisas que eu sei sobre a maquiagem da Mari Maria Não muita coisa, na louca Eu não assisto tantos vídeos da Mari Maria assim Gosto! Mas vamos admitir que o meu estilo de maquiagem e o da Mari Maria não são exatamente assim, muito parecidos Mas eu vou tentar fazer aqui o melhor possível E eu vou usar o que? A paliza da Mari Maria Essa daqui é Girl Power Ela tem seis cores super bonitas, ó E eu vou começar usando Bom, assim, a Mari faz um pouco diferente de mim Porque eu sempre começo esfumando com uma corzinha, né? E vou fazendo um degradê, porque geralmente eu faço uma cagada E a maquiagem fica péssima A Mari não faz assim Ela já começa com uma cor escura E ela vai esfumando um pouquinho aqui, construindo, né? Então eu vou começar usando essa pop aqui E orando, né? Que seja o que Deus quiser aqui Porque pode dar muito bom Provavelmente não Mas pode dar muito ruim Provavelmente sim Então assim, ó Ela já começa Acho que tinha que ser até um pincel menor, né? Talvez Deixa eu ver É, talvez eu passe o pincel com um pincel Passe o produto com um pincel assim E aí eu esfume com aquele ali Ó Por que que eu não faço a minha maquiagem assim? Porque assim eu acho mais difícil Eu acho que quando você não tem tanta habilidade assim Você tem habilidade como eu de cagar Quando você faz assim Tem uma maior chance de tudo dar errado, sabe? Por isso que eu gosto de fazer aquela caminha do esfumado Mas a Mari profissional Sempre faz assim e sempre dá muito bom Ó Nossa Ficou super bonito Nossa, acho que eu vou começar a fazer minha maquiagem assim agora Por muito mais rápido e fácil do que do jeito que eu faço E eu já vou puxando aqui o côncavo Pelo que eu sei A Mari geralmente não faz assim tudo de uma cor só Mas eu vou tacar um glitter aqui Então eu vou fazer de uma cor só E depois eu vou passar glitter E uma cor um pouquinho mais escura aqui no final Acariciando meus olhos Tudo bom? Na verdade isso daqui é um teste Pra ver se a sombra da Mari Maria é boa mesmo Agora eu vou usar essa aqui Glorious We are glorious Porque a Mari ela sempre joga um marronzinho aqui Uma cor mais escura ali Não sei se esse marrom vai ser escuro o suficiente Qualquer coisa eu pego uma cor mais escura Eu vou pegar um pouquinho do preto da Lime Life Eu vou pegar um pouquinho do meu preto da Lime Life aqui ó E aí eu vou usar essa sombra aqui ó A Queen E eu vou aplicar aqui no melhor estilo Mari Maria Acho que eu tô fazendo um bom trabalho hein E aí eu queria colocar um glitter aqui Pra ficar mais cheruleu Eu escolhi esse aqui da LIT Cosmetics Que é o A Afternoon Delight Então eu vou pôr o primer Porque eu não sei aplicar gritos sem primer E aí eu vou usar esse aqui da NYX Nossa Tudo bom Tô bem poderosa Vou usar a caneta delineadora da Mari Maria Pra fazer um belíssimo de um delineado aqui Pra amarrar tudo junto Vou passar a máscara e finalizar tipo o olho de cima Vou colar cílios também Porque a Mari ela gosta de fazer primeiro o olho de cima O olho de cima tudo bom E depois o olho de baixo E depois a parte de baixo dos olhos E aí eu vou fazer igual ela Eu vou tentar né Fazer igual Já não sei Mas tentar Tamo aí né Todo dia na labuta Numa tentativa louca Vou usar os cílios da Mari Maria também Porque gente Esse vídeo tá uma religião E enquanto Vou passar cola na verdade neles Enquanto a cola seca Eu vou fazer a sobrancelha E agora Vai ser a parte mais difícil Porque Não sei fazer as sobrancelhas que Mari Maria faz Ela faz uma sobrancelha super desenhada Que pra mim é super hard level Não sei fazer Ah vamos tentar Vamos Eu vou usar a paixinha de sobrancelhas da Mari Maria A cor que eu gosto de usar dela Da linha dela É a blonde E vamos desenhar A lá Mari Maria Ó Eu acho que é tipo isso A Mari gosta de uma sobrancelha bem marcada Deixa eu ver se ele cílio já secou Cara Fazendo esse vídeo A gente percebe que tipo A Mari ela tem a linha de uma queagem completa Velho Tem um negócio que eu não tenho dela Que é a máscara Mas porque simplesmente a minha venceu Acabou E eu não repos Porque eu tenho outras 500 máscaras no lugar Né Tipo na fila A fila né gente Aqui em casa É assim Meus olhos são muito concorridos Então eu tenho uma fila de máscara pra usar Tipo Oi Tudo bom Cara Não mas é sério Todo o resto ela tem Até cílios ela tem Vou fazer outra sobrancelha E cara Nesse vídeo eu vou usar a mesma quantidade de base Que a Mari Maria usa Quer dizer O tubo todo Gente o que é isso Por aí E aí tem uma outra coisa A Mari ela faz o olho embaixo Antes de passar a base O que eu acho muito louco Não sei se eu vou conseguir Eu vou usar aquele rosa pop Aqui Não sei se eu vou conseguir Bom Consegui eu vou Não sei se vai ficar bom Mas eu vou tentar né E aí eu vou usar o marronzinho Gloria Só pra dar uma profundidade aqui Como ela mesma fala Aníssimo E agora vamos meter o que? Vamos meter base nessa cara Uhul Vamos lá Base da Mari Maria Quantas chuchadas você acha que essa princesa merece nessa cara? Todas Nossa Eu tô passando um pouco demais mesmo Quero ver eu esfumar essa base Tudo bom? E eu não vou usar a Beauty Blender Eu vou usar o pincel triangular De Mari Maria Que é claramente um negócio iluminático Por isso que ela fez esse pincel desse formato Vamos admitir que eu nunca passei tanta base no meu rosto como hoje Esse pincel dela é realmente muito bom pra fazer a técnica Mari Maria De passar muita base, sabe? E de já dar uma contornada na sobrancelha E aqui também, ó Muita hora nessa calma, clã Eu tô rindo de medo de estragar minha maquiagem Mari Maria Eu vou ter que dar uma ajeitadinha ali na sobrancelha Caraca, eu acho que é isso? Caraca, velho Eu estou, me tornei a Mari Maria Mari Maria não usa pó Mas ela usa o que é muito? Isso aqui, ó Sun Kissed Que é a paleta de contorno da bicha Temos contorno e blush E aí vamos emendar tudo aqui na minha cara Cadê? Pincel, não temos Então vamos com esse umbra aqui Umbra, umbra, umbra E vamos modificar a minha cor inteira com pó Detalhe que eu fiz, tipo, uma camada bem grossa de base Tô secando ainda Mas a minha pele tá perfeita Tipo assim, ao vivo Eu tô como uma boneca Ai, eu acho que eu passei um pouco demais De pó Porque é como não assentou com pó Tudo bom, linda? Você vem sempre aqui Como a gente não matificou a pele com pó O produto que você coloca aqui em cima Ele fica muito mais pigmentado, né? Ele gruda muito mais Vou fazer uma cheekbone aqui mais marcada Porque a Mari usa um contorno bem marcado E eu vou fazer um contorno no nariz também Que a Mari usa também um contorno marcadíssimo no nariz E eu vou fazer igualzinho Aquela igualzinho não, né? Mas tentar o meu máximo Meu Deus, caguei É, clã, esse negócio de não matificar a pele Me leva a lugares que eu não sabia ir E que eu não sei sair também Eu já tô vindo com um pincel de base aqui E já dou uma limpada, sabe? E que tá funcionando Ó E vamos o quê? Um blush A Mari não usa muito blush Eu gosto de usar blush Porque eu sou do gang do blush Mas eu vou usar bem pouquinho Eu choro Aham E vamos usar esse cheek aqui, então E vamos usar o quê? 5 quilos de iluminador Ela tem essa paleta aqui que é Rich Bliss Olha Que tem 4 cores bem lindas Fênix, Lira Celeste e Veda Vega Tudo bom O meu cílio tá descolando ou como? Já tá lá na minha testa Muito bom Aliás, de cílio postiço eu sempre dou aula, né? De como não colar Ai, gente Sabe qual é o problema, meu? Dos cílios postiços? É que eu achei uma cola que cola muito o cílio E aí eu comecei a perceber que ela arrancou todos os meus cílios E aí eu falei Nossa, eu preciso de uma cola menos violenta Porque essa arrancou os meus cílios E aí a cola menos violenta Ela não cola o cílio Como você pode ver Mas aí nem choices Ou eu quero ter cílios postiços que não saem Ou eu quero ter cílios naturais que crescem E daí eu vou usar com ele Pincercito de La Mari Moriah Eu vou tentar a Vega primeiro Vamos lá Essa aqui E aí eu vou fazer o iluminador um pouquinho com o blush E eu vou fazer aqui no nariz também, ó E eu vou aplicar esse bachonzito Que eu gosto mais da linha dela Que é o Frosty Que me lembra um pouco de Frozen E aí, como vocês acham? O que vocês acham da minha versão Katyn Moriah? Mas é isso! Esse é o resultado final da make Eu espero que vocês tenham gostado Aluca, tudo bom? Parei! Eu achei assim, muito legal A pele me incomoda um pouco Porque eu acho que tem muita base Mas eu vou dizer uma coisa A pele tá muito bonita ao vivo, sabe? Eu não sei como vai ficar aí na câmera Porque eu sempre falo pra vocês Que essa câmera de 4K Às vezes ela conta verdades Que eu não tô vendo ao vivo Mas assim, eu gostei Outra coisa Essa técnica do olho da Mari Maria É muito mais fácil do que eu faço, cara Às vezes eu fico aqui 70 horas Fazendo essa técnica de olho Cut crease em cima de cut crease E cara, o jeito que ela faz É muito mais fácil Eu não sei porque eu tô perdendo A minha vida inteira Fazendo cut crease De um jeito muito mais difícil Sendo que desse jeito Mari Maria de viver Fica muito mais incrível Eu gostei, cara Vou dizer que, assim As técnicas de Mari Maria Me surpreenderam Agora ela vai ter que me dar uma aula Pra eu aprender mais técnicas Secretas de Mari Maria E vocês podem deixar aqui Nas caixinhas de comentários também Algumas das técnicas que ela usa Por quê? No outro vídeo que eu fiz Já imitando a maquiagem da Mari Maria Muita gente falou assim Ai, mas é que a Mari Maria Não sela a base E aí, alguns dos vídeos Que eu tinha visto dela Ela selava E aí, na verdade A maioria dos vídeos Ela não sela Então, se eu entendi Alguma coisa errada Ou se eu Ai, falhei no quesito Ser muito fã E acertar todas as maquiagens Me corrijam Porque aí a gente faz Uma outra versão desse vídeo De verdade Todos os passos da Mari Maria Mas, cara Eu gostei Eu tô muito satisfeito E feliz com a minha maquiagem Também gostei bastante Dos produtos dela Que eu não tinha testado ainda E é isso O resultado você vê aqui Hum, tudo bom E então é isso Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo vídeo Um beijão E quem será Que vai ser a próxima blogueira Que eu tenho que copiar Tem que ser alguém Que tenha linha de maquiagem, né Pra gente falar Se os produtos são bons ou bosta E já ir gongando Enquanto a gente fala bem ou mal Da maqui... Da ma... Da blogueira, né E é assim que eu vou perder Todo o meu lugar Na maquiagem Que é Beijão Falou É, não sei mais o que eu tô falando É, não sei mais o que eu tô falando É, não sei mais o que eu tô falando É, não sei mais o que eu tô falando É, não sei mais o que eu tô falando É, não sei mais o que eu tô falando É, não sei mais o que eu tô falando